Bom, e agora a gente está na Igreja São Benedito e ela é importante porque nas paredes existem obras de um artista daqui da cidade, o Cidio Serra Negra. E quem vai falar pra gente a importância desse artista é o Roberto, que é jornalista. Roberto, o que o Cidio Serra Negra representa aqui pra cidade? O Cidio Serra Negra, indiscutivelmente, foi o maior artista que nós vivemos. Aí vai falar qual a escola que ele estudou, a escola que Cidio trazia na alma dele. Cidio Abreu, ou Cidio Serra Negra, como é mais conhecido, é bem famoso por aqui. O estilo do artista é o barroco impressionista. Deixou muitas obras para serem apreciadas, inclusive várias pinturas e esculturas nesta igreja. Existe o primitivo no Brasil, mas representando o folclore, mas retratando a obra sacra, ele talvez seja os poucos, não no Brasil, no mundo. Agora, se a gente pode ver aqui na igreja, várias obras dele, qual a que mais te chama a atenção? Isso aqui, o conjunto é magnífico. Se apontar a via sacra, o altar moro, o nosso teto, não teria razões para isso. Porque é um conjunto formidável e nós convidamos a todos que venham conhecer essa riqueza que nós temos. E nas laterais, tem alguns presépios que ele trouxe, inclusive, elementos da Itália, da Espanha. Aquele que gosta da arte, com certeza, quem vai encontrar o que é de melhor no estilo da pintura que esse grande artista genuíno fez. E o Cidio Serranegro, ele nasceu e viveu aqui? Sim, o Cidio nasceu e viveu aqui. Ele veio de origem pobre, foi criado por um médico. Ele nasceu em 1924. E no dia 2 de outubro de 1993, Cidio veio a falecer. E essa igreja serviu como a última despedida de Cidio, o velório. A igreja passa por um processo de restauro e ainda não tem data para ser reaberta. A igreja serviu como a última despedida de Cidio, o velório.